Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só aqui o nosso desenhinho, vamos dar cores pra ele, vamos lá? Eu vou começar aqui usando verde claro, que é uma porção de verde pinheiro, uma porção de verde oliva e quatro porções de branco, tudo isso junto, misturadinho, né? E verde oliva escuro, que é duas porções de verde oliva por uma porção de preto. Então, eu vou preencher aqui a minha folhinha, eu vou preencher as duas aqui com o verde claro, vou preencher completamente e volto pra gente detalhar, tá bom? Então, pronto, tudo aqui preenchido com o verde claro, eu vou vir com o verde escuro, fazendo uma sombra aqui embaixo. Você pode substituir esse verde claro por algum verde que você tenha aí na sua casa, mais suave, né? Mais clarinho. E o verde escuro aqui, esse verde oliva escuro, você pode substituir por verde pântano, tá? Vou fazer essa sombra por essa região mais central, alongada, né? Vou fazer sombra aqui também. É uma pintura bem fantasia, eu não vou me importar com esse encontro aqui não, viu? Deixa eu espalhar, unir bem os tons. Eu estava usando o pincel número 16 para fazer esses preenchimentos, agora eu estou com o pincel número 8 para fazer o acabamento. Eu vou vir aqui, esse acabamento, eu vou fazer ele assim, ó. Um contorno, é uma pintura muito simples, boa principalmente pra quem está iniciando, tá bom? Aqui, e aqui a gente leva lá pra fora, não tem problema. Eu só vou passar algumas vezes, porque eu quero esse contorno mais grosseiro. Aqui, eu vou enchendo mais, né? E aqui eu puxo, esfumaçando isso pra fora. De complemento a isso, eu vou vir aqui... Fazendo mais contorninhos. Vou deixar essa dessa forma. Aqui, eu vou fazer o contorno desse outro lado. E eu vou levar até lá em cima também, viu? E aqui, eu vou jogar aqui pra fora também. Passar mais uma vez, pra ficar mais grosseiro. E aqui, a gente perde. Fazer o contorno pra região central. Que a gente pode lembrar umas nervurinhas. Mas, não precisa fazê-las tão, assim, certinhas, não, tá? Pode brincar bastante. As minhas folhas, todas as minhas folhas serão feitas dessa forma, tá certo? No entanto, quando me refiro a todas as folhas, me refiro às folhas grandes. Ou seja, às folhas que correspondem à flor grande. As folhas que correspondem à flor pequena, eu vou, né? Essas pequenininhas, eu vou pintá-las, vou preenchê-las completamente com o verde oliva escuro, tá bom? Todas elas também, essas pequenas, serão pintadas da forma que vou fazer essas duas. Essas folhas menores, vocês podem deixá-las assim, só preenchidas. Ou você pode trazer um pouquinho de branco. Aqui, deixa eu colocar aqui. Uma luminosidadezinha sem definição, tá? Tirar o excesso de tinta. Você vai fazer um risquinho, que ele começa aqui em cima e vem sumindo a tinta conforme vai descendo, tá bom? Como você faz isso? Você pega a tinta pra quina do pincel. Aí, você encosta e puxa para baixo. Vamos ver em outra folhinha. Eu já fiz aqui a pintura das demais folhinhas. Aqui, eu estou com o meu pincel com tinta só na quina do pincel. Daí, eu encosto no pincel e saio descendo. E a tinta vai acabando. Depois, você pode vir e arrumar um pouco isso aí, conforme sua vontade. Vamos fazer mais. Tinta na quina do pincel. Eu vou encostar e vou sair deslizando o meu pincel. Aqui, eu vou clarear um pouquinho. A folha que está em cima e ponto. E o mesmo saio fazendo com as demais. Deixa eu fazer para esse lado. Pronto. Todas as folhas estão prontinhas. Agora, para esses arabescos, eu também vou usar o verde oliva escuro. Mas, você pode usar o tom que você quiser, viu? Você pode usar aí tons indo para o marrom, como sépia, rústico, terra queimada, ou outra tonalidade. Eu vou pegar a tinta também na quina do pincel e venho aqui, ó, contornando o meu risco. Essa tinta vai acabar, é claro. Mas, eu vou levar até lá embaixo. Pego novamente a tinta aqui. E vou contornando... O meu arabescozinho. A ideia é que ele fique mais formado para essa região aqui em cima. E que essa tinta vá se acabando conforme ela vem para cá. Não precisa deixar muito marcado, não, viu? Até chegar embaixo, não. E eu tô aproveitando a largura do pincel mesmo, dos pelinhos do pincel. Aqui. Vai escurecer mais a parte de cima. Pronto. Vai ficar assim. Todos os arabescos eu vou fazer dessa forma, tá bem? Aqui a gente já viu a pintura das folhas. E aqui os arabescozinhos. Bom, gente, eu vou continuar aqui a pintura pela minha florzinha. E eu vou preencher essa daqui toda, toda de vermelho, tá? Até mesmo essa região central. Dessa vez, eu vou preencher um todo. Aí, eu volto pra gente detalhar. Só o preenchimento mesmo. Nossa florzinha toda preenchida com vermelho. O vermelho que estou usando é o vermelho tomate. Eu vou pegar aqui vinho. Com o vinho, vou vir aqui, olha. Tinta na quina do pincel. Aí, eu venho assim, ó, pressionando aqui. Aqui, o risquinho do centro da nossa florzinha tá aqui aparecendo, ele não sonha. Então, eu vou aqui pressionando esse vinho sobre esse vermelho. Até chegar aqui fora. Pronto. Aqui, com o pincel assim de lado, olha. Não é assim não, deitadinha não. É de lado, viu? Aí, eu venho aqui puxando. Se acabou a tinta, pega mais um pouquinho, mas deixa assim, todo riscadinho, tá bom? Agora, eu vou vir com o vinho nessas curvinhas aqui em cima. Um contorninho. Aqui. E vou com o vinho também aqui, olha. Fazendo contorno de separação de pétalazinhas. Bem marcadinho, porque eu não vou usar outro tom aqui, tá? Aqui, até chegar lá em cima. E também, eu não vou me preocupar de colocar sombra em canto nenhum. Agora, com o amarelo ouro e o cabo do pincel, eu venho colocando bolinhas. Bem pra essa região. Bem aleatório, tá? Não pegue um cabo de pincel muito grosso, não, mais fininho. Pronto. Vou deixar dessa forma. Só um pouquinho de branco aqui para a região central, que eu vou distribuir ela assim, olha, com batidinhas, deixando assim, manchadinho. E minha florzinha fica pronta. Agora, vamos pra pintura dessa maior. A base para a minha flor será o amarelo cadmium e o amarelo ouro. Eu vou iniciar com o mais escuro. Daí, você vai observando os pontos de sombra, os lugares que levará mais sombra na nossa florzinha. Olha só. Onde se encontram todas as pétalazinhas, será escuro. E dessa sombra aqui, ó, a gente vai distribuindo as demais. Pra região central, eu vou puxar aqui amarelo cadmium. Aqui ficará escurinho. Mais escurinho. Aqui é um tapete bem grossinho, meu tecido. Daí, caso veja que tá secando muito rápido, eu dou uma borrifadinha com água, aí demora um pouco mais. Aqui ficará escuro. Aqui embaixo, também ficará escuro. Deixa eu vir trazendo para cá. Aqui embaixo, fica escuro. Tudo que está atrás, tudo que está por baixo, vai ficando mais escurinho, vai receber sombra. Aqui, olha. Tudo isso aqui... Eu vou colocar o cadmium. Aqui, eu vou colocar também. Essa principal está em cima dessa outra. Está na frente. Essa flor, ela é muito fácil de ser pintada. Aliás, todo esse arranjinho é bem tranquilo. É um desenho, assim, voltado pra quem tá iniciando mesmo. Pode ser pintado por qualquer pessoa, né? Mas, quem tá iniciando, que tem uma certa dificuldade ainda com a pintura, esse é bem prático. Agora, eu vou para o amarelo ouro. Todo o restante do meu trabalho, eu vou preencher com amarelo ouro. Aqui. Primeiro, eu me preocupo com as emendas. Depois, eu me preocupo com o preenchimento geral do meu desenho, tá? Então, eu vou logo fazendo as emendas, pra que essa tinta não seque e não fique mais difícil para mim. Fazer a emenda de todas as pétalasinhas, tá bom? Do ouro com o cadmium de todas as pétalasinhas. Esse lado aqui também, todos os pétalasinhas. Onde eu coloquei o cadmium, eu venho trazendo o amarelo ouro e fazendo a emenda melhor que der. Eu não vou fazer aquela pintura arriscada, não, tá? Fazer bem lisinho. Pronto, gente. Terminada toda essa emenda, agora a gente vem, não é? Bem mais tranquilo, fazer o preenchimento do restante da nossa florzinha. Tudo que falta pintar, eu agora vou terminar com o amarelo ouro, tá bom? Esse pincel que eu estou usando é um número 16, ele é bem grande, mas isso porque minha florzinha é grande. Se você imprimir tamanho menor, isso aqui é uma folha de papel A3. Se você imprimir no tamanho A4, por exemplo, aí você pode pegar pincéis menores. Eu vou terminar aqui o preenchimento de tudo isso e volto pra gente detalhar mais a nossa florzinha. Agora, eu peguei o laranja e vou aprofundar essa região. A região que já está mais escura, tá? Vou até deixar assim, ó, meio separadinho, como se tivesse uma dobrinha aqui bem marcada. Que vai sumindo e que vai sumindo. Aqui embaixo, eu vou escurecer um pouco também, mais, né? Já tava um pouquinho mais escuro por conta do amarelo cadme, mas agora, ó, fica mais escurinho. Aqui. E olha esse centro. Faz cada vez ficando mais escuro, né? Vou trazer um pouco de sombra aqui embaixo também. Aqui. E nessa região. Agora, eu vou pegar um pouco de branco. Você pode pegar branco, você pode pegar amarelo canário, também tem bastante branco. O amarelo bebê. Um amarelo que tenha uma certa quantidade de branco pra você trazer luminosidade. O limão, ele é assim, muito clarinho. Ele ganha uma transparência quando a gente coloca ele em cima de outra tinta. Então, não serve não, viu? Eu vou trazer pouco branco. Aqui, não vou colocar uma quantidade assim, muito grande, muito expressiva não, tá? Eu quero mais que uma luz. Que as separações das minhas petalazinhas fiquem mais marcadas. Apenas. Aqui. Essa dobrinha aqui também. Aqui. Olha só, que essa dobrinha aqui, eu marco ela bem. E aqui, ela se perde. Chega aqui em cima, ela se perde nesse centro. Aqui também, eu vou marcar bem. E vai se perdendo aqui, né? Vou deixar com mais luz aqui em cima. Mas eu vou tirando o excesso, não quero deixar aqui um excesso de branco, não. Eu quero só luminosidade mesmo. E vai passando o seu pincel pra emendar direitinho, viu? Emenda bem as tonalidades. Aqui. Deixa eu trazer aqui fora. Deixa eu marcar um pouco mais aqui. E aqui. Destacar mais isso aqui. Uma vez que é a pétala principal. Aqui também. Olha, gente, eu tô colocando o braço assim bem à vontade, porque eu precisei parar, meu trabalhinho já secou, viu? Tá tudo sequinho aqui. Eu voltei pra pintar a florzinha amarela agora, mas se você tá pintando ele inteiro, cuidado, é pra você não borrar, viu? Aqui, deixa eu colocar mais branco e trazer até aqui dentro. E agora, aqui a gente vem unindo esse branco aos amarelos. Essa também levará, embora ela esteja aqui livre, mas acompanhará o contexto. E vamos pensar agora nesse pistilo. Deixa eu pegar um pincel menor. Estava com o 16, deixa eu pegar o número 8. Aqui, peguei o laranja mesmo. Se perdeu tudo, não foi? Deixa eu preencher ele aqui inteiro. Vou pegar um pouquinho do vermelho. Vou deixar mais escurinho aí, dessa parte dele aqui embaixo. E para a parte de cima, eu quero o branco. Aqui na quininha do meu pincel. Vou deixar a minha florzinha dessa forma. Bom, gente, agora o nosso trabalhinho tá aqui todo pronto. Olha só, nosso trabalhinho aqui terminado. Logo mais eu volto com uma nova ideia pra gente, tá? Beijos, até mais. Tchau! 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 Obrigado.